Assista até o final e se surpreenda com essa historinha. Ai, sua gaiata! Você tá usando o mesmo vestido que eu. É, porque a gente é irmãzinha. Tá, a gente tá parecendo gêmeas agora. Nem parece que você é mais nova que eu. Meu Deus. Amara que a mamãe não confunda a gente de novo. Nem me fale. E olha que você é menor que eu. E mesmo assim ela confunde. Oi, Isabel. Tudo bem, meu amor? Meu amor, isso aí é ok. Meu Deus, que? Ih, você tá a cara da sua irmã. Ai, mamãe. A gente já tava falando sobre isso. Que você ia acabar confundindo a gente, viu? Tá, tá bom. Olha, os empregados reais já serviram nossa comida. Mamãe, a diferença é que eu ando muito calminha, olha. É que você tá idêntica à sua irmã. Agora vamos descer, porque... É, idêntica, menor que ela. Ai, perdoe a mamãe. Bem, eu tenho um comunicado oficial pra dar a vocês. É isso, é um banquete, né? Claro, minha filha. A gente precisa comer bem. Somos a família real, né? Então tem que comer direitinho. Minha nossa. Tem muita comida aqui. Mamãe. É comida pra dar e vender, hein? Bom, eu tenho um comunicado pra dar pra vocês. Mamãe, eu sei que eu vou dar um prato não, que eu vou ter que comer com a mão, é isso? Ai, tem sim, minha filha. Claro que tem. É, mamãe. Você disse que queria falar alguma coisa pra gente. O que é? A gente tá curiosa, não é, maninha? Aham. Que isso? Vou pegar comida. Tá aí de cima da mesa, Kate. Não dá pra pegar dali, mamãe. Meu Deus, menina. Já falei pra você que não gosto disso. Tenha modos. Você é a princesa real. Tem que se comportar direitinho. Ai, mamãe, tá bom. A gente tá entre família. Se os empregados verem, vão comentar que vocês não sabem se portar a mesa. E aí vai sair em todos os veículos da imprensa do reino. Não quero esse tipo de assunto rolando por aqui, ok? Tá bom, mamãe. Bom, posso falar o que eu tenho pra dizer logo? Eu tô bem ansiosa pra contar essa novidade pra vocês. Tá bom, mamãe. Pode falar o que é, hein? A gente vai precisar fazer mais alguma aula. Mais alguma coisa. Na verdade, não. Vocês já estão com a agenda bem cheia. São aulas e mais aulas. Compromissos e mais compromissos reais. O que eu tenho pra contar pra vocês agora é muito mais importante. Principalmente pra você, Isabelzinha da mamãe. Ai, meu Deus, mamãe. Fala logo, porque eu já tô ficando preocupada. Então, hoje nós teremos o grande anúncio. Que grande anúncio? Que você, meu amor, vai se casar com o príncipe do sul. Ah, mas mamãe, eu não quero me casar. Eu nem tenho idade pra isso ainda. Na verdade, tem sim. Você já fez 20 anos, minha filha. Passou da idade porque é com 18 que casamos aqui no reino. E embora você seja uma pessoa bem exigente, consegui encontrar um príncipe à sua altura. Mamãe, eu só quero ver. É, eu também quero. Mas mamãe, ainda não é a hora. Claro que é a hora. Minha filha, a princesa, precisa se casar. Porque logo, logo ela será a rainha. Você será minha substituta e logo em seguida sua irmã também. Mamãe, eu vou ficar só vivendo esse castelo enorme. Claro que não, eu estou aqui. A mamãe, a mamãe, ela vai olhar onde? Eu vou sentir muita saudade dela. Bom, depois que ela se casar com o príncipe, ele é tão lindo. Você vai ver, filha. Depois que vocês se casarem, aí sim, meu amor. Vocês vão se mudar pro reino dele e vou ficar aqui com a sua irmã. Até ela se casar também, né? Por que eu não posso ficar com ela? Mas mamãe, eu não quero isso. Eu não estou pronta pra me casar. Ai, minha filha, deixe de conversa. Você está pronta sim. Você é linda e maravilhosa. Olha, ainda não vi o seu noivo pessoalmente, mas eu vi uma foto dele. Me parece ser um rapaz bem alto, bonito. Ai, estou ansiosa. Ele vai chegar à noite. Que a gente esteja preparada. Eu não posso nem tirar o cochilo. É todo dia. Você é muito preguiçosa, hein, Kate? Quem disse? Eu faço todo dia aula. É, mas não podemos deixar faltar nem um dia. A sua aula é extremamente importante. É só na aula, mamãe. Meu Deus, na noite do baile, você tem que estar linda, maravilhosa e sabendo dançar. Imagina as pessoas falando a princesa Kate não sabe dançar. A princesa Kate é uma vergonha pra sociedade. Não podemos permitir esse tipo de fofoca. Mamãe, eu já sei essa dança do baile. Kate, deixa eu ver. Deixa eu examinar melhor aí. se você está dançando direito. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Kate. Ai, ai, filha. Acho que você precisa treinar mais. Olha, se solte mais. Não gostei da forma como você se sentou. Isso, isso. Muito bem. Peraí, vamos ver. Hum. Não, não gostei. De novo aquela dança, por favor. Ai, nossa. Essa dança está perfeita. É do baile. Hum, é isso mesmo que eu quero. Pronto, mamãe. Treinei o suficiente? Ah, deixa eu ver. Faz mais uma vez aí. Só mais uma vez pra mamãe ver se realmente ficou bom, tá? Ai, rápido. Hum, tá bom. Você também, mocinha? Ah, mamãe. Ah, mamãe. Hum, não precisa. Eu já sei todos os passos. Mamãe, agora eu preciso fazer aquele negócio de novo, de sentar normal. Isso, uma princesa sempre se senta com elegância. Esse? Hum, deixa eu ver. Esse tá perfeito. Ai, meu Deus. Esse não, é inadequado. Esse tá bom, tá? Tá perfeito. E você também. Esse também tá bom. Sua irmã. Esse, mamãe, esse. Uma verdadeira princesa. Ai, vamos. Mas você também, hein, Isabel? Mamãe. Agora eu tenho que treinar como te deixa. Claro que não. Como te deixa uma princesa. Não. Isso, não. Pra tirar uma foto, né, mamãe? Assim, ó. Hum, gostei. Você está maravilhosa. E você também, tá, Isabel? Mas a sua irmã está dando de mil em você, hein? Porque ela tá realmente se saindo como uma verdadeira princesa. E equilibrar, lembra, mamãe? Sim, sim. Tenha todo o cuidado do mundo. Oi. Olha como ficou a costura, mamãe, quando a gente decorou. Deixa eu ver. Ficou lindo. Ai, deixa eu ver. Minha nossa, tá perfeito. Ela vai amar. Mamãe, vem aqui. Mamãe. Hello. Mamãe. Tô indo, meninas. Tô aqui resolvendo algumas coisas com a cozinheira. O seu quarto. Nossa, ela vai amar. Tá muito lindo. Um verdadeiro quarto de rainha. Mamãe, você vai amar a surpresa. Hum. Minha moça. Quem foi querer ver eu? Eu e minha. Eu e minha maninha. Gostou, mamãe? Ai, amei. Nossa, tá lindo. Meninas, vamos. O príncipe já tá chegando. Temos que ser rápidas. Olha como ficou nesse quarto também. Ah, tá bom. Vou lá olhar, hein. Eu não sei. Foi mal. Uau. O quarto de vocês ficou ainda mais lindo do que o meu. Amei. A cara de vocês. Bem de princesa mesmo. Olha o que eu amo. Perfeito. Ai. Olha que eu vou levar de ouro. Olha, eu acho que a Kate leva jeito pra decoração, hein. Porque a maior parte das coisas foi ela que fez, mamãe. Deixa eu dar revidada, né, na minha make, que a gente tem que estar maravilhosa. É verdade, mas venham logo. O príncipe já tá chegando. Eu ouvi uma menina. Ai, meu Deus. Vamos. Minha moça, estou mega ansiosa. Ai, mamãe. Não quero me casar. Ai, não, gente. É só uma criança. Deve estar pedindo ajuda aqui no reino. Olá, moço. Mocinho. Ai, essa menina pisou em mim, moça. Eu não te vi. Eu só... Eu não te vi, não, viu? Ai, meu filho, você precisa de alguma coisa. Quer um alimento de alguma coisa, hein, meu filho? O quê? Eu sou o príncipe do sul. Muito prazer. O quê? Você é quem, meu filho? O príncipe do sul. E aí, hein? Qual dessas duas gatinhas é a minha futura esposa? É, tá fora. Não sou eu, não. Mamãe, eu vou casar com uma criança? Ei, me respeite. Eu já tenho 30 anos. Aham, não acredito, não. Ei, eu não gostei de você, garota. Filha, modos. Tenha modos. Eu também não gostei de você, seu pitão. Ei, hahaha, coitada. Vamos logo entrar. Vamos logo. Posso entrar aqui, dá licença. Eu sou mais linda que você. É, linda o quê, rapaz? Primeiro que a gente já deixou com modos. Você não tem modos. Senta logo aí, menina real. Você não é o dono nem, tem. Vem embora. Kate. Por favor, tenha modos. Ele que começou, mamãe. Essa criança. Ei, me respeita, viu? Você é criança mesmo. É, minha noivinha linda. Senta aqui do meu lado. Maninha, senta do outro. Não, 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 não. Ela vai sentar do lado dele. Mamãe, agora. Ô, Kate. Deixa ela sentar do meu lado. Primeira vez, será? Não, Kate. Vamos logo. Mamãe, é só um gnômio. Ei. O quê? Me respeite, viu? Fale direito comigo, princesinha de Araque. E você, fale direito comigo, seu horroroso cabelo. Cabelo feio. Minha filha, para, para. Tá bom, chega, Kate. Chega. É ele. Senta do outro lado. Viu o que ele falou de mim? Senta na outra cadeira. Isso é esse ridículo. Não vou expulsar. Hum, desculpe, príncipe. É, a minha filha, ela foi um pouco mal educada. Me perdoe. E ele é muito feio para a minha irmã. Ei. Eu tenho certeza que a sua irmã me achou um gatinho. Aqui não, mas tudo bem. Menina, se sentem logo e calem a boca de vocês. Mamãe, fale direito com a noiva também, né? Porque eu pego pesado também, não. É, não quero conversa, Kate. Calada. É, aguarde um minuto, príncipe. Que daqui a pouco a comida será servida, tá? Tá bom. É, é um prazer estar aqui, viu, rainha? É, e a minha noiva. Nossa, eu nunca vi tanta beleza estampada na cara de alguém. E eu nunca ouvi pessoa mais cheia do mundo. Ah, não tô falando com você, sua horrorosinha. Eu não tô falando com você. Gente, não briguem. Sai da mesa. Não tem modos, não. Nunca aprendeu, não. Desculpe, que eu tenho que enxergar direito. Opa, caiu no chão, rainha. Ai, cuidado, querido. Bom, eu... Ele é meu cabeçudo, né? Eu, ele. Minha filha. Para, senão você vai lá pra cima. Prefiro ir pra cima. Kate. Vamos ao que interessa. É o casamento. Mamãe. É melhor agora não, mamãe. É claro que sim. Peça logo, meu filho. Mamãe, ele é só criança. Eu não sou criança. Você que é, garotinha. Criança, olha o meu tamanho, seu guri. Calada. Kate. Kate. Ele tem famílias, sua criança. É só criança mesmo que tá brigando com os outros. É, meu amor. Olhem pra minha beleza, pessoal. Olhem pra fiura dele. Vocês não acham que eu sou lindo? Eu é Katezinho. Ô, Kate não, Eka. Romilho do feio, Eka. Coitada. Pode falar meu nome, seu ridículo. Você, Isabelzinha, aceita ser minha esposa? Aceita sim. E ponto final. Mamãe. E tenho mais um comunicado. Vocês irão passar uma semana no hotel de luxo da nossa família. E você vai aproveitar bastante. Nosso hotel é muito chico e tem primeira classe lá, querido. Ah, rainha, obrigado. Vou me divertir bastante. É, mas não precisa mandar a Kate, não. Não quero essa gentalha no meu hotel... É, quer dizer, no seu hotel. É meu hotel e da minha mãe. Eu vou ponto final, seu ridículo. Vai embora agora. Kate. Olha o gente que fala com a princesa. É, rainha, eu acho que a sua filha tá apaixonada por mim, a Kate, viu? Eu acho melhor você ter cuidado. É porque ela não para de falar que eu sou isso e aquilo, né? Acho que ela tá apaixonada. É amor, né? Isso é amor, né, querida? Não, é feio. Tá bom, Kate, para. Mamãe, eu não quero me casar, mamãe. Eu vou... Calma, meu amor. Você vai gostar de mim, que garanto. Mamãe, me manda sim para o hotel. Vai ter que ir, mãe. Ela tem que ir, tá? Porque elas têm que ficar juntas. E é isso, eu não vou, mas eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Já podem ir. Inclusive, meninas, já mandei o pessoal do reino arrumar as malas de vocês. Vai ser incrível passar esses dias com você, meu amor. Bem, vamos para o nosso quarto? Pegar nossas malas logo. Vamos. Com licença, príncipe. Com licença. A mamãe já passou muito dos limites. Você viu? Ele se acha e arrogante. Meu Deus, parece um pesadelo. Maninha. Menina, já tá na hora. Já tô pronta, mamãe. Arte. O príncipe tá esperando vocês lá fora. Desçam. Eu espero. Ai, meu Deus. Isso parece um pesadelo, hein? Você não vai dirigir, não, né? Claro que sim. Você não tem nem tamanho. Me respeite, garota. Eu vou dirigir melhor, senão você vai bater. Ai, minha nossa. Chegamos, né, maninha? Ai, eu não aguento mais aquele príncipe esquisito. Ai, se eu pudesse. Vamos, vamos. Tomara que ele não veja a gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ei. Pra onde as princesinhas vão, hein? Não, não. A gente não vai pra canto nenhum. Meu amor. Espera por mim. Ah, tchau, tchau. Vamos, vamos. Não, vamos ver. Eu vou entrar com essa porta. A gente não tem direito de entrar. Ei, eu tô ouvindo. Viu, Katezinha? Cunhadinha linda do meu coração. Você não pode. Você não se tiver. Você não tem a chave. Ai. Olha, eu vou... Mais tarde eu desço lá pra dar um beijinho em você, meu amorzinho. Misericórdia. Tchau, amorzinho. Maninha, você já tá aí, né? É, comendo que só. Comendo não, né? Ainda não. Eu tava esperando, né? Você. Ai, como é bom estar aqui com você. Que pena que aquele príncipe esquisito teve que vir junto. Minha nossa. E o que tem de bom aqui? Sushi? Vou pegar chique, ó. Olha o bacacinho. Tá maravilhoso. Olá, meninas. Tudo bem? É... Então, é por conta da casa ou pra vocês. Vocês precisam de mais alguma coisa? Darçom? Sim, sim, sou. Eu trabalho aqui. Pega, por favor, um sushi pra mim? Claro, claro que sim. Só um minutinho, tá? Com licença. O bacacinho é tão bonito. Hum, também achei. Ele é tão bonito. Que foi? Eu só falei que ele é bonito. Ai, para. É... Com licença... Sushi. É... Bom, não é. Bom. É, mas eu trouxe outro também, olha. Ah, tá tudo. Vocês precisam de mais alguma coisa, meninas? Hum... Onde é que eu pico-socos? Ah, se você quiser, eu posso pegar pra você. Me permita perguntar qual o nome da senhorita? Eu? Isso. Kate. Ah, ok. E o seu? Isso, Isabel. Você tem que pegar o suco? Não, não, senhorita. Eu pego pra você. Estou aqui as ordens, tá? É... Com certeza? Sim, mas se você quiser também... Porque tem um lanche? Tem, tem sim. Mas se você quiser, você pode pegar também, tá? Mas qualquer coisa, estou aqui as ordens. Pega isso aqui, ó. Eu quero um arrozinho também. Tá bom. É, cuidado pra não comer demais, viu? É só um minuto, gente. É que eu sou novo aqui ainda. Tô aprendendo, sabe? É, eu já vou indo, tá, gente? Maninha, você não vai comer a pizza? Eu tô sem fome, maninha. Vamos ir na piscina? Vamos. Com licença, moço. Tá bom. Minha... Nossa, eu sou um pássaro. Ah... Eu ouvi, você não é. Nossa! Desculpa. Ele falou que é um pastado. Ele, né? Eu ouvi. Ai, eu fiquei sem graça, mas ele é muito lindinho, né? Tá, vamos... Vamos escovar o dente no banheiro, né? Meu Deus, você vai escovar o dente? É, eu não vou escovar agora, não. Vai que eu quero comer alguma coisa ainda. Ah, tá bom, então. Eu só tenho que ver... Ali é a piscina. Quer fazer um espadinho? Ai, amei. Vamos, vamos se cuidar um pouquinho. A gente merece, né? Ai, ai. Aqui é perfeito. Se eu pudesse, eu morava aqui. Não no castelo, porque olha... Poder dormir e acordar com esse visual. É, é... Olá. É... Tudo bem, meninas? É... Eu vim entregar essa flor aqui pra você. Eu tô com muita vergonha, hein? Ah, pra mim? É, sim. Desculpa. Eu sou... Tchau. Ai, meu Deus. Minha nossa. Que bonito. Você viu? Eu acho que ele ficou bem nervoso. Eu também. É, pois é. Que foi isso aí? Ai, mas ele é tão fofinho. Flores pra mim. Vamos rir pro... Pra casa. Pro... Ai, vai você. Vou ficar aqui um pedacinho. Ah, moinha. Tô muito... Ai, deixa eu aproveitar um pouquinho. Por favor. Eu posso nadar? Hum, tá bom. Vai. Nada. Ô, Isabel. Desculpa. Eu tive que vir aqui. Criei coragem. É, sua irmã tá aí, é? Tá. Ela tá nadando. Olha, eu amei as flores. Não precisava ter vergonha, tá? Sério? Você gostou? Oh, minha nossa. Você trouxe mais uma flor pra mim. Obrigada. Eu amei, de verdade. É, eu tenho uma coisa pra te perguntar. Você aceita sair comigo, Isabel? Hum, bem que eu queria, viu? Mas eu nem sei o seu nome ainda. Eu me chamo Gael. Ai, Gael. Eu queria muito sair com você. Mas eu, infelizmente, não posso, sabe? Me desculpa. Ah, tudo bem. Mas por que você não para de olhar pros lados, hein? Tá me deixando preocupada já. É porque eu tô com vergonha, sabe, Isabel? Eu não sou muito bonito. Na verdade, eu sou bem feio, né? E perto de uma moça bonita como você, o pessoal vai ficar falando. Nossa, olha que menino feio. Ai, para com isso. Deixa ele ser bobo. As pessoas não vão falar isso. E você é lindo. Você me acha lindo? Claro que sim. Ai, Gael, obrigada por tudo. Mas olha, já anoiteceu e eu preciso entrar, tá bom? Eu vou chamar a minha irmã e vou sair daqui. Tchau. Obrigada, você é um fofo. Tchau. Kate, cadê você? Já tá rindo. Aqui, maninha. Minha nossa, você me deu um susto. Você não me ouviu nada, né? Do que eu tava conversando. Eu ouvi. Ai, não, Kate. Ai, meu Deus, lá vem ele. Eu cheguei, hein? Quem? Com quem você tava conversando, hein, meu amor? Esse é um amigo gnominho. Ei, não se meta. Eu não tô falando com você. Sai de perto de mim, garota. Sai daqui, então. O hotel é nosso, então vai embora. Eu não vou embora. Você sabe que eu vou casar com a sua irmã. Vamos, vamos, maninha. Dá licença. Ei, que flores são essas, hein? Era pra você. Flores pra mim? Dá pra ele, maninha. Não, eu não quero dar as flores. Ah, Fih. Mas ele trouxe duas, maninha. Você fica com uma. Ai, tá bom. Agora vamos entrar, porque... Obrigada aí pelas flores. Até amanhã, meu amor. Maninha, vamos, maninha. Ah, Fih. Sei porque eu tive essa ideia louca de dar, né? Mas deram o jeito. Nem me fale. Eu amei essas flores e tive que dar pra ele. Uma, né? Porque você tá com... Eu ouvi tudo. Aquele ridículo que trabalha aqui acha que vai roubar a minha noiva. Mas não vai, não. Eu trouxe a minha coroa de ouro e eu vou colocar nas coisas dele. Hi, 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 hi. Ele vai se dar mal. Por quê? Ha, 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 ha. Essa coroa que eu vou esconder agora vai parar na bolsa dele e assim ele será preso. E amanhã, de amanhã não passa o meu casamento com a princesa. Que absurdo, rapaz. Deixa eu ir ali resolver logo isso. Ai, se eu filmo pra gente dormir. Ai, boa ideia. Ai, maninha, eu ainda tô pensando no Gael. Ele é tão fofo. Ai, eu vou pegar uma sobremesa pra me comer. Ainda tô com fome, você acredita? Mas eu já vou comer no fitness. Ai, é bom, viu? Porque você não para de comer, meu Deus. Eu vou pegar aqui comida, né? Deixa eu ver aqui. Maninha, o que você acha bom? Com leite condensado, morango com vertilos? Hum, ou só seco. Ai, não. Tem que ter leite condensado. Mas aí não é fitness, tá? Traz pra mim essa. Mas é fitness junto com comida. Não é fitness só porque tem fruta. Não, não, só gaiata. Mas traz, vai. Hoje pode. A gente tá aqui nesse hotel maravilhoso. Tá hoje, né? Vai, mandinha. Tá, me dá. É uma delícia, viu? Amandinha. Ai, Titanic. Vem, senta. Eu amo Titanic. Gente, eu vou me pegar no seu sobremesa, que a gente sempre ama comer. Tá bom, pega, pega. Eu saio lá. Você acha que eu canto bem, maninha? Você passaria fome se fosse cantora. Ai, é? Você é uma hater, né? Agora fica triste. Vou banhar aqui, então. Eu tô com fome e quero merendar. Eu tô com fome. Eu não vou tirar a ponte. Meu Deus, o microfone vai cair longe. Eu tô com fome e quero merendar. Eu tô com fome e quero merendar. Olha aqui. Eu tô com fome e quero merendar. Você não faz isso, maninha? Ah, mas eu tô com uma módia por dia, ó. Eu pergunto, né? Um, 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 um. Ah, tu é chata. Você não gostou da minha performance musical? Aceito, aceito, sim. Olá, olá. O que é isso, irmão educado? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. O que foi isso? Eu não é educado. A gente tava dormindo, você é cego, é? E outra, você não pode entrar no quarto das pessoas assim, hein? E a gente, você não tem nem permissão. Exatamente. Sai daqui. Olha, é o seguinte. Só vim aqui pra dar uma notícia maravilhosa pra vocês. É hoje o nosso casamento. O que história é essa? Não é maravilhosa, não. Vai embora. Sai, 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 sai. Você não tem permissão. Te espero no altar, minha esposa linda. Ai, me solta, sua feiosa. Vou ter pronto. Pronto. Não vai pra mais. Manhinha. Mamãe, por que você fez isso? O quê? Por que você permitiu que a minha manhã se casasse com esse ridículo? Mamãe, você não pode fazer isso. E ele entrou ainda no nosso quarto, sem permissão. Mamãe. Não tem conversa. Ele conversou comigo que precisa fazer uma viagem amanhã calada. amanhã pro reino dele. Então ele tem que casar hoje com a sua irmã. Mamãe, eu vou falar... Eu não vou, tá? Ele entrou no nosso quarto escondido. Não interessa. Ele é o príncipe. Não interessa. Ele não é o príncipe desse canto. A gente quer a minha princesa. Mamãe. Eu não quero me casar. Oi, dona Cleide. A senhora me chamou? Eu tô dando uma ajeitada aqui nas malas dos hóspedes, sabe? Precisa de alguma coisa? Sim. Você... Demitido. O quê, dona Cleide? Você pegou coisas dos hospedantes. Eu não peguei nada de ninguém, dona Cleide. Pegou sim. Pode olhar minhas coisas, tá? Eu não peguei nada. Eu sou verão, são boncha. Pode olhar, dona Cleide. Se tem uma coisa que eu não sou, é ladrão, tá? Por favor, me respeite. Mamãe, se eu achar, eu vou botar na minha cabeça e ver se é a mesma. Aí eu vou chamar a polícia. Tudo bem. Pode olhar. Eu não tenho nada pra esconder. Achei. Minha nossa. Dona Cleide. Dona Cleide. Achamos. Pode pegar, dona. Toma. Peraí. Eu tô vendo umas coisinhas. Olha o que ele me deu em troca. Rapaz, se você tivesse entregue, você também iria ganhar. Mas deixa eu ver essa bolsa. Mas dona Cleide. Deixa eu ver essa bolsa. Essa, 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 essa coroa não é minha. Não fui eu que botei ela aí. Eu lhe garanto, dona Cleide. Essa coroa aqui é o que ganhei, seu burro. Não, é a coroa que você viu na minha bolsa. Olha o que eu achei. Meu Deus. Quantias. Esse dinheiro não é meu. Achei. Toma, dona. Pra você. Você tá preso. Vem agora pra fora. Que hora? Meu Deus. Que hora? Onde já se viu? I, I, I. Hum. Mãe, você tá linda. Você também, meu amor. Mas eu tô arrasada. Por quê? E rapidinho. Tá bom. Eu queria ver o Gael, sabe? Eu tô com a minha poroa de esmeralda. Você tá perfeita. Obrigada. Deus. Peraí, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Tô ouvindo uma conversa. Papai, tudo bem? Deixa eu te contar o que aconteceu, então. Olha, já vou me casar com ela aqui. Eu fiquei sabendo que elas têm uma fortuna milionária e vai salvar o nosso reino. Mas olha, eu já me livrei de todos os problemas. Tinha um rapaz aqui, um pobretão, que trabalha aqui nesse hotel, sabe? E ele queria roubar minha noiva, mas eu não deixei. Eu incriminei ele. É, eu botei aquela nossa coroa de ouro. A última que a gente tem, sabe? Nas coisas dele, ele foi preso. Caiu que nem patinho. Agora, eu tenho que sair daqui, papai. Porque o casamento já vai começar. E assim que eu conseguir, eu te mando o dinheiro pra gente quitar as nossas dívidas. Valeu? Eu acho que eu vou denunciar ele já e já. Mas antes eu vou dizer pra minha irmã tudinho. Maninha, olha esse vídeo. Ai, não quero ver vídeo engraçado. Não é engraçado, é sério. Aqui, eu fiquei sabendo que elas têm uma fortuna milionária e vai salvar o nosso reino. O que é isso? Sério isso? Sim. Meu Deus. Vamos ver pra mamãe. Pera, pera aí. Isso significa... Isso significa que o Gael tá preso injustamente. Meu Deus, vamos lá desmascarar esse sem vergonho. Que absurdo. Ei, você precisa que é quem pra prender o Gael sem motivos? O que é que Gael, menina? Gael, você... Olha esse vídeo, seu burro. Não acredito que você me filmou, hein? E ela sabe. Nossa, eu tô tão bonito nessa filmagem. Ah, que esquisito você, garoto. Ai, meu Deus. Olha, eu não vou mais me casar com você. É. Ai, finalmente. Eu achava que ia ter que me casar com você. Você é um ser humano horrível. Ai, você incriminou, rapaz. E o seu pai já foi preso. Ah, não acredito. Você... É, eu tô... Você me paga. Agora vamos dizer pra mamãe. Vamos avisar ela. E eu tenho que ir na delegacia. Você tem que mostrar essas provas pra polícia. Meninas, o que é que vocês estão fazendo aqui? É, o policial só disse que eu tinha sido liberado. Não entendi nada. É... Olha a gente que te salvou. É, foi sim. Na verdade, você foi presa injustamente. É, e... E a culpa é minha. Como assim a culpa é sua? Quem fez isso foi um... Um noivo que a minha mãe arranjou pra mim, sabe? E a gente... Descobriu tudo. Mas você vai se casar ainda. E você tá linda de noiva, tá? Não, eu não vou me casar mais. E só mais uma dúvida. Por que vocês duas estão de coroa, hein? Somos princesas. Hã? Vocês são princesas? Sim. Uhum. Não esquece essa capinha exclusiva. E nós somos... E nós somos donas do hotel. E você já tem seu emprego de volta, tá? Na verdade, você foi promovido. Olha aqui a minha coroa de esmeralda e a dela de diamante. Ah, meninas. Muito obrigado. Mas eu não sei se eu quero voltar pra lá. Enfim, eu fui preso injustamente. Fica tranquilo, tá? É... E perdoa, gente. Principalmente eu. A culpa é minha. Não, você não tem culpa. E obrigado por tudo. E... E mais uma vez, você tá muito linda. Obrigada. Já percebi. Você se gosta, pede logo em casamento. Vai lá. Casar comigo? Ai, claro que eu caso. É, vamos voltar pro hotel. Vem, vamos lá. É... Nossa, você sabe dançar muito bem. Como você consegue? É muito fácil. Olha. Nossa, vocês são muito boas nisso, meninas. A gente... A mamãe insiste que a gente aprenda a dançar, né? Ah, que legal. É... Você aceita casar comigo? Claro que eu aceito. Eu já perguntou isso um milhão de vezes. Desculpa. É que eu tô muito feliz. Você só sabe fazer isso? Eu não sou muito bom com danças, tá? Mas você pode me ensinar, cunhada. E aí, pessoal de casa, vocês querem a parte 2 dessa historinha? Deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau. Continua. Tchau. 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 Tchau.